Boa noite a todos. É muito bom, eu levei de cada apresentação realmente do Maier, da Adriana e do Gustavo uns pontos interessantes, a parte de informatizar a logística. Curiosamente eu escrevi um artigo essa semana sobre a informatização da logística no Brasil e a importância dela. E o meu ponto aqui para finalizar a noite é o Solas. Não sei se algum de vocês já ouviu falar, provavelmente algum sim, outros vai ser uma novidade, mas é uma nova regra internacional, não é brasileiro, isso é aplicado no mundo inteiro, e que impacta o transporte marítimo em todos os portos, para todas as empresas que praticam o transporte internacional marítimo. Então, qual que é o conteúdo rápido que eu quero passar para vocês? Primeiro dá uma breve descrição sobre o que é o Solas, certo? Quais são os métodos, o que é o VGM e quais são os métodos para calcular o VGM? Qual é o regulamento que está beneficiando nossos clientes? Porque no final das contas é uma regra que traz um benefício para todos. Quais são as informações obrigatórias? Onde que eu posso pesar minha carga ou meu container? Quem que é responsável por aquilo? Nas cargas, quem que é responsável pelo custo de pagar aquilo? Porque tem um custo envolvido. Qual que é o prazo para envio do famoso VGM? Então, saindo daqui, todo mundo vai saber o que é o Solas, o que é o VGM, para que a gente utiliza eles e qual é o impacto que tem no negócio de vocês. Então, o Solas, ele vem de uma regra, digamos, de onde que vem a palavra mesmo, significa Safety of Life at Sea. Em uma convenção internacional para salvaguardar a vida humana, foi declarado que, digamos, o propósito é estabelecer padrões de construção e transportes que garantam a segurança em questões de emergência para as inspeções de missões de certificados. Em outras palavras, é uma forma de proteger as pessoas e as cargas e os transportes globalmente. O VGM, as siglas em inglês, é Verified Gross Mass, isso é quanto que é a verificação da massa bruta e a combinação entre a tara do container, que é o peso do container vazio, e o que vai dentro do container, que é a carga. Por que que foi criado o Solas? Porque o controle sobre o peso marítimo nas cargas acabou saindo um pouco fora da realidade, porque não tinha uma regra específica e uma lei que falasse, bom, um tem que falar a verdade, escrever a verdade dentro de um BL, escrever a, digamos, colocar o peso certo, e um pensa, ah, mas, uma tonelada a mais, meia tonelada a mais, em um navio que leva 15 mil containers, não faz muita diferença. Agora, se a gente multiplicar uma tonelada a mais, vezes 15 mil, aí a gente já tem um valor exponencialmente maior. E, além disso, qual que é o impacto que isso gera? Bom, é um risco muito grande no momento de carregar, descarregar, certo? Propriamente de afundar o navio, de proteger as pessoas que estão dentro do navio. É um risco muito grande para quem opera dentro dos portos, porque o peso disso é muito maior. É muito risco também para o meio ambiente, porque eu estou contaminando muito mais o meio ambiente com uma carga muito mais pesada. É muito risco para o transporte rodoviário até o deoporto, porque eu estou estragando as estradas que estamos em caminho. Então, estão todas as pessoas, as partes envolvidas nesse VGM, carga, embalagens, amarração, tudo que está aqui dentro impacta o peso final do contêiner. E não muitos anos atrás, incluso aqui no Paraná, que é uma região exportadora de madeira, uma das... A questão de peso era um... Sempre foi um ponto importante, porque tem alguns portos que pesavam as cargas, outros que não. E eu prefiro aqueles que não pesam as cargas, porque eu posso colocar algumas toneladas a mais para exportar e ganhar um pouco mais de receita. E isso acabou gerando um problema, não aqui unicamente no Brasil, mas um problema no mundo inteiro. Isso aqui, como falei, é uma lei que foi criada para o mundo inteiro. Então, por que é implementar o VGM? Bom, essa nova regra foi implementada pela IMO, que é a International Marketing Organization, para aumentar essa segurança de transporte mundial. E quando que entra em vigor? Quando já entrou? Entrou a partir do 1º de julho de 2016. Que dizia que todas as cargas que saíram de algum porto no mundo estão sendo monitoradas pelo VGM. E esse VGM, os armadores não podem, nem têm o direito de embarcar nenhum container que não tenha autorização certificada do peso do container. Agora, as companhias marítimas precisam de um certificado, um certificado VGM, para poder embarcar no container. E esse certificado diz exatamente quanto pesa aquele container. Quem que é o responsável? E quem que vai pagar por tudo isso? Então, isso a gente vai explicar um pouquinho. O exportador no BL, ele é legalmente responsável por ter esse VGM atualizado. Ele é o responsável por emitir, por evidenciar o VGM, para a companhia marítima, para o intermediador, para quem for que for vai transportar a carga. E esse precisa ser submetido para todos os containers antes do encerramento do deadline da carga. No momento do carregamento dos containers, existem basicamente dois deadlines. O deadline físico, que é aquele quando não entra mais container dentro da praça, no porto. E o deadline de documentos. Um, normalmente, oscila entre 72 a 48 horas antes da saída efetiva do navio. Porque o navio precisa de um tempo para operacionalizar em porto. E daí a pergunta é, mas quando que eu preciso? Eu posso esticar um pouco mais, entregar o VGM até a carga, efetivamente, encerrar o deadline da carga, e não da documentação? Vai variar muito da negociação que vocês têm, e do porto em si. Mas eu já visto várias vezes que o deadline físico, ele é aceito também para entregar o VGM. Então, existem dois métodos para calcular o VGM que podem ser utilizados, que todas as empresas estão abertas a utilizar. Uma é a peçagem do container estufado, incluindo todo o seu conteúdo. Certo? Então, chega numa rampa, peça o container, sabe quanto é a tara do container, tem o preço da carga. O outro, peça todas as embalagens, produtos, pálises, esteiras, outros materiais que podem incluir, que podem estar dentro do container. E se adiciona ao valor. A diferença vai mudar muito de tipo de produto a tipo de produto. Porque carga em container, a gente vê desde soja, que é exportado em container, uma nova tendência, que vai acabar pronto, provavelmente. até maquinária, automóveis são exportados em containers, cargas refrigeradas. Então, é preciso ter esses dois tipos de avaliação, porque as cargas são diferentes. Então, é importante salientar que apenas o ticket, aquele ticket publicado pelo terminal, é o válido. Então, não importa onde eu esteja no mundo. A parte que está na parte de exportação, que eu disse que quando a gente está importando alguma mercadoria, vai ter algum porto na origem que vai ser responsável pelos solas. E a responsabilidade vai estar do lado do exportador. No caso do Brasil, quando impacta? Quando a gente é exportador, nós somos responsáveis, o shipper é responsável por colocar os solas. Então, a passagem realizada no gate dos terminais atende a resolução do controle aduaneiro para a programação e isso é transmitido eletronicamente via AGI. Então, não tem nenhum documento físico nem nenhuma assinatura que hoje estejam reclamando, requerindo. o que é pedido é basicamente uma transferência digital confirmada pelo porto para ter a liberação para embarcar os containers. Então, que são as partes que se estão beneficiando com essa nova regra de peçagem de containers? Bom, comecemos pelas transportadoras. A transportadora vai ter certeza de que a carga que estão sendo transportadas tem o peso certo, que não vai ter nenhum tipo de muda envolvida por transportar uma peçagem diferente a mais, principalmente. As operadoras, certo? Maior segurança para a própria tripulação do navio, uma melhor segurança economizando tempo, economizando retrabalho para ter que remitir alguma documentação. E os terminais, melhorando a armazenagem, agilizando a armazenagem, tudo isso impacta realmente a operação e os solas vêm beneficiando muitas, muitas cadeias logísticas. Então, consequentemente, se a gente implementando o BGM, nossos clientes vão ser mais responsáveis no momento de garantir o peso das cargas. Os portos vão trabalhar com uma maior segurança. as transportadoras, elas vão estar mais seguras com a carga que vão transportar. E eu acho que uma regra limpa para todos, sabe? Todo mundo tem que respeitar, todo mundo tem que fazer que movimentar a carga de exportação ou importação. Esse regulamento que já entrou em vigor no ano passado, teve uma aceitação mundial, não teve ninguém, hoje você não consegue entrar no mercado assim e respeitar essa regra. E realmente o feedback foi muito positivo, realmente, na questão de qualidade de transporte. Imaginem que na nossa exportação para muitos países, nos Estados Unidos, por exemplo, quando a carga chega lá, é um assunto a gente tem que declarar o preço certo do contêiner para o transporte rodoviário dentro dos Estados Unidos. Muda o preço, o contêiner mais pesado é mais caro para movimentar. Imaginem se eu mando um contêiner com mais a carga, com mais o preço permitido, ele fica parado no porto e ele vai gerar aqueles 20, 30 mil reais do dólar de extra custo. Então, ele vem para beneficiar todo mundo e para ter uma transparência com todos os operadores. Quais são os campos que vão dentro da declaração do IBGE? O que vai ser pontualmente registrado? O primeiro é o número da reserva, o número do contêiner, efetivamente o preço verificado e a unidade de medida no preço verificado. Lembrem que tem mais unidades de medida dos que nós conhecemos, além do quilo. a parte digamos de contato responsável que normalmente é o shipper ou exportador que vai no BL Master e por último a pessoa autorizada pelo envio do IBGE. Só essas informações, não mais do que isso. Então, é simples, é rápido, a gente consegue trabalhar em questão de poucas horas, poucos minutos. Hoje, está indo cada vez mais rápido. onde que eu posso pesar meu contêiner? Já que eu, como exportador, sou o responsável. Bom, existem várias formas. Há muitas empresas que estão surgindo agora em muitos países para fazer aquele peso do contêiner e para garantir que eles possam transmitir isso para os portos. Terminais, que é o que é mais famoso aqui no Brasil, estão pesando as cargas e fazem essa transferência. Agentes de carga estão subcontratando os serviços de pesagem. E o Intra, que é a instituição que vocês podem olhar na internet, o Intra, onde aparecem todas as leis e regras, ali tem uma lista oficial de quem pesa os contêineres nos portos do Brasil. Então, ali a gente pode olhar bem rápido quais são os operadores, quem que está autorizado para pesar, etc. Isso aqui acho um ponto interessante, se o responsável pode autorizar um terceiro para fazer a pesagem dos solas. É possível, sim, sempre que tem a documentação condescendente com a parte autorizada, é possível colocar uma terceira parte como responsável, certo? E esse é o terceiro autorizado, pode enviar os VGMs para o porto, etc. Eu posso terceirizar 100% esse serviço. Eu não preciso eu mesmo me incomodar com isso, eu posso pagar para alguma pessoa fazer. E mesmo que uma pessoa esteja transferindo o trabalho de submeter o VGM, a responsabilidade continua na mão do exportador. então se tiver alguma divergência, o responsável em primeira linha é o shipper, o exportador, o cliente, está exportando e depois as outras partes. Então, caso dê alguma alteração de navio, por exemplo, para embarque, os containers têm que ser repesados? Não. Alteração de navio, o VGM foi pesado, quer dizer, a carga, são 10 containers que estão pesados, e isso vale para qualquer navio. Não precisa, se tiver alguma rolagem, por exemplo, de navio, não precisa de repesar de novo. E se um barco for transferido para outro navio, o VGM informado inicialmente ele é válido para reportar. Acho que é um ponto importante que muita gente perguntou. E quem que paga por aquele custo? O Solas FII, quem que paga por aquele custo? Bom, isso vai depender muito da negociação de cada um de vocês e cada uma das empresas. tem muitas empresas que cobram uma taxa, uma taxa por justamente ter esse trabalho de colocar isso no sistema. Tem outras empresas que negociam isso como parte do pacote do frete. Mas isso tem que estar negociado anteriormente para não ter nenhuma surpresa. Vai de cada estratégia comercial e de cada agente de carga ou operador esse custo do VGM. digamos, o custo existe, ele é uma mão de obra, ele é uma transferência eletrônica e tem uma responsabilidade por trás. Mas cada um, digamos, tem a sua própria negociação. Não tem uma taxa que eu diria a propensão container vai cobrar 50 dólares. E no caso de carga consolidada que talvez muitos de vocês conhecem que quando eu consolido carga num container o famoso LCL existe o VGM? Claro que existe, porque eu tenho que juntar todos os embarcadores que estão que formam parte desse consolidado e reportar aquele VGM. Então, existe também para carga LCL o custo VGM e de novo, esse custo ele é negociado independentemente de cliente em cliente e de rota para rota. Então, alguns vão ter um custo X outros não vão cobrar nada. Mas o custo existe e o fato de vocês não terem um VGM se tiver algum momento algum operador algum importador que não quer aplicar isso aqui a carga eu posso garantir que não sai do chão. O Intra é o que eu falei que é uma plataforma que oferece uma solução e VGM de forma eletrônica. Então, o envio manual do VGM pode ser aceitável mas hoje além de ser lento ele gera um retrabalho adicional. Então, todos os exportadores hoje fazem via digital via eletrônica. Para não correr em atrasos não correr em demoras. Além disso, toda a parte documental que exige um documento físico com uma assinatura em azul não faz mais o que atrasar retrasar nosso comércio exterior. A Europa, por exemplo, é um lugar onde faz anos não existe mais nenhum tipo de manuseio de documentos na parte de importação e exportação. é tudo digital e as exportações e importações as declarações de despachos aduaneiros são digitais. Não existe nenhum tipo de impressão para isso. Então, isso eu acho que é o caminho também na parte de informatizar a logística de colocar tudo digital, tudo eletrônico. Qual que é o prazo para envio? Bom, pode variar como já comentei de armador em armador. Os armadores, companhias marítimas já estão notificando seus clientes em forma individual para envio do VGM para confirmar a própria reserva da carga. Então, quando já vem o booking normalmente já vem o prazo para envio do VGM. Onde que vocês podem consultar? Onde que vocês podem olhar para ter maior certeza? Entre nesse site aqui, o intra.com solas VGM. Aí você pode procurar na parte de resources and frequently asked questions que são na parte de perguntas frequentes. É bem interessante. Aí vão ver todas as guias de implementação de EDI que existem no mercado. E informações adicionais tem um site internacional chamado worldshipping.org que aí tem muita informação referente aos solas. Então, finalizando-se a breve descrição dos solas, qual que é a vantagem? A vantagem vai para todos. É para salvar, guardar a vida humana. Todos têm um benefício sobre os solas. Todos têm uma responsabilidade hoje no transporte marítimo internacional. para confirmar os pesos certos das cargas. Tendo tudo isso em regra, não vai acontecer nenhum problema. É mais, desde o momento de implementado até agora, não teve quase inconvenientes, digamos assim. A maioria dos clientes aceitou muito bem. E, por último, um ponto importante que foi comentado, eu palestrei isso aqui uns meses atrás na Câmara de Comércio, falaram sobre o transporte de cabotagem. É um transporte que está crescendo cada vez mais. Existem hoje poucos operadores, mas eles estão crescendo e tem muito transporte que, em vez de a gente transportar rodoviário, está passando a ser cabotagem. O solas, ele entraria em cabotagem? O que é que vocês acham? Por quê? Excelente. Isso mesmo aí. O solas, ele é aplicável para os portos, para o transporte entre portos nacionais também. Ele entrou em vigor, ele entrou em vigor depois do que a regra internacional, porque não existia uma lei, digamos, para cabotagem, mas era lógico que tinha que existir também. Então, se também existe, e tem que ser declarado para todo o container que é removido dentro de cabotagem. Aí tem poucos armadores que estão dentro do transporte cabotagem nacional, mas aqueles armadores já estão pedindo VGM. Quase não dá para mexer container sem VGM nacional. Muito bom. Alguma pergunta? Boa noite. Meu nome é Eliana, eu trabalho há vinte e poucos anos na exportação e em comércio exterior, conheço algumas pessoas aqui essa noite, e eu nunca tive, na minha cabeça nunca passou a possibilidade de não declarar o peso correto da carga, tanto na IMPO quanto na exportação, e para mim foi um susto bem grande quando surgiu Ah, ok, vamos implantar. Não tivemos nenhum problema na exportação, nós pesamos, usamos o método 2, e quando eu comecei a conversar com a gente de carga e o pessoal de armador, eu fiquei bem assustada porque eles comentaram justamente isso, tanto da carga LCL quanto container, havia um percentual muito grande de informações incoerentes, incorretas, mas eu pensei, bom, qual é o motivo, na minha inocência, eles falaram porque tem muitos exportadores que declaram um peso menor para ter um frete melhor, então, isso realmente é um problema, então, eu realmente nunca vi na minha vida de comerciador uma coisa assim, então, eu meio que não era muito minha realidade, que eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas que sempre fizeram da forma correta, então, eu achei bem legal e é uma coisa que foi muito fácil de implementar, então, a gente não parceria com os despachantes e a gente de cargas, então, é uma coisa que funciona super bem, nossa, a despachante está aqui, então, foi bem legal, então, acho que é uma coisa muito válida, tanto cabotagem, tudo é uma coisa que vale mesmo, é uma coisa que está funcionando super bem. Desculpa, qual é o seu nome? Liana. Liana, é muito bom o comentário, eu acho que é isso, e não só às vezes pela má fé de querer declarar errado, mas o que eu vivenciei muito é que eles não tem um processo assim para colocar o peso das cargas, sabe, eles colocavam, bom, quantos pallets tem no contêiner? Ah, vão 15, quanto peça a cada carga? 200 quilos, mandava ali, mas o custo do peço do pallet, e a embalagem, e se eu coloquei alguma coisa para fixar o contêiner, e se realmente aquele pallet não tinha 200 quilos, tinha 220, e aí vai, digamos, tinha uma série de coisas que às vezes não era a falta de conhecimento, e o impacto que isso estava gerando para o mundo inteiro. Tanto assim que, não sei se vocês se lembram, mas há uns quatro, não mais, já estou velho, há uns sete anos atrás teve uma redução dos tempos de trânsito em todas as companhias marítimas, globalmente, todos os tráficos, que passou a velocidade internacional de 22, 23 knots para 15, 14, por quê? Para economizar combustível, economizar e gastar metade de combustível que estavam gastando as companhias marítimas para fazer um tráfico, daí quando eu tinha uma rota de Europa que Porto Direto tocava em 10 dias, 9 dias, hoje toca em 14 dias, e isso tem um impacto também no peso que são carregados dentro dos navios, então, eu acho que um acha, não, mas a minha parte não faz o problema, não, mas isso aqui não faz, mas isso aqui não faz, só que se a gente somar todos os grãos de areia que cada um tem, o problema, ele é muito maior, então, por isso quando dizem que a solução tem que partir da gente, é mesmo assim, a solução, ela é parte da gente para um futuro melhor, né, então, então, só comentando que eu me afastei da área de exportação e trabalhei só com, que nem o nosso amigo ali, com um follow-up e atendimento de minha reprodução, isso já tem 10 anos, né, mas por 10 anos e meio eu trabalhei numa madeireira que exportava, nós chegamos a exportar 120 contêineres mês, o The Green Mill Work na Fazenda Rio Grande, e isso que ela comentou que achava que era por má fé, não era por má fé, gente, não tinha como, porque assim, a empresa não queria pôr uma balança para a gente, aí você tinha que descobrir quanto que era, ok, eu tinha quantidade, nós exportávamos rodapés e as partes de cima, assim, toda em madeira para a lousa, esses do yourself lá nos Estados Unidos, né, não tinha como saber o peso, você pegava uma peça de madeira, você pesava, era x quilos, você pesava a mesma que foi produzida, era x mais um, a outra era x mais dois, não tinha, daí eu fazia como? O único jeito era a média, tanto que chegou uma época que os nossos contêineres, os truck drivers nos Estados Unidos não queriam carregar, porque era muito, então assim, de alguma forma eu contribuí para esse VGM aí do lado negativo, né, mas não foi em momento algum de má fé, e foi super interessante porque eu me afastei, então eu nem sabia que tinha essa nova lei e interessante ver isso e eu estava nesse caminho, não foi para uma fé, gente, não era, era porque não tinha em sã consciência saber quanto que pesava cada peça de madeira, a não ser pesando o contêiner, né, e aí o, o Drey não queria colocar uma balança e era complicado, então foi bem interessante, achei bem bacana essa vivência. Muito legal o comentário, obrigado. Algum mais, gente? Vamos encerrar porque depois a gente abre, depois encerrar o evento aqui para mais perguntas e respostas, já vamos conversar. Deixa eu só colocar então rapidinho. O que eu vejo que tem muito potencial? A gestão logística. é a gestão de supply chain management. Acho que nós temos muito pela frente para atingir esse, digamos, melhorar a cada dia mais nosso conhecimento. E uma das propostas que a ICIC nos agradeço também, que nos está abrindo oportunidade aqui, é um master em supply chain que tenha todos esses, essas áreas de gestão que ajudem para desenvolver esses conhecimentos. hoje eu vejo muitos profissionais em logística, mas falta conhecimento e gestão, falta entender por cima como que funciona todas as áreas de uma empresa e como a logística impacta dentro da economia. só colocar um exemplo bem rápido, a Volkswagen logística gasta uns 140 milhões de euros na Alemanha por ano em logística e uns 70 ou 80 milhões de euros em CKD. Então, o custo da logística é muito maior que o próprio produto. Veja o importante que é para as empresas. Não se deixem, vocês que são profissionais, não se deixem impactar por isso. a logística pode fazer dar certo ou dar errado o negócio. Tem um impacto enorme e mais num país consumidor igual o Brasil. Importa, importa, importa. E agora exporta um pouquinho também. Então, meu conselho, procurem profissionalização. O mercado precisa muito disso, precisa e vai ter muito trabalho para a gente capacitar. Então, aproveitem e dêem uma olhada e aproveitem e dêem uma olhada no flyer da ESIC referente ao LOX. é um master profissional europeio em questão de supply chain e logística internacional. Eu acho que foi isso. Agradeço muito então a todos pela atenção e agradeço também a mão a todos os auspiciantes, a Jorge também que nos ajudou muito com a preparação e espero a gente poder se encontrar de novo e poder falar de novo sobre a logística. Obrigado. Eu quero também agradecer a todos vocês por terem participado de mais um Meeting Log e aproveitar que tem uma despachante aqui, né? O meu pai foi o segundo despachante a ser nomeado na oitava região. Então, eu trabalho comércio e logística, mas, primeiramente, eu comecei com o despacho aduaneiro. Não gostei muito. Eu agradeço muito e também agradeço aos apoiadores do Meeting Log, a Tice, a EZIC, a CWB Contabilidade, a Taíde Advogados, eu agradeço muito e o Meeting Log vai ser um evento, uma conferência frequente, nós vamos realizar também em São Paulo e eu espero na próxima conferência encontrar todos vocês. A única questão vai ser relacionada ao nome, porque o nome vai ser de olho na logística e eu espero realmente encontrar todos vocês, eu agradeço a Adriana, agradeço ao Gustavo, ao Nicolas, ao Maier, por ter tido a oportunidade de nos ensinar e passar informações importantes para a área de comércio exterior e logística. Boa noite, muito obrigado. 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 Obrigado.